Amor que vai Amor que vem, amor foge e vai embora Amor que leva seus terens, pra não ter motivo de voltar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem, no galope rasgado na beira-mar Amor maltrata, deseja Amor comendo a maçã Amor é pura incerteza O que será o amanhã Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vai, no cavalo alado chamado brisa Amor que vem Amor que vai, amor que vem Amor foge e vai embora Amor que leva seus terens Pra não ter motivo de voltar Amor que vai Num cavalo alado chamado brisa Amor que vem Num galope rasgado na beira-mar Amor que vai Num cavalo alado chamado brisa Amor que vem Num galope rasgado na beira-mar Amor maltrata, deseja Amor comendo a maçã Amor é por incerteza O que será o amanhã Amor que vai Amor que vem Amor que vem Amor que vem Amor que vai Amor que vem Amor que vem Amor que vem Tchau, tchau.